Boa tarde a todos, eu gostaria de cumprimentar em nome do presidente da Câmara a todos os presentes da mesa, ao ainda prefeito para mim, para o povo que o elegeu, Bivaldo Diniz, e a todos os presentes. Eu estou aqui, eu não posso ser hipócrita, dizer que estou feliz, porque eu não estou. Estaria feliz sim, se eu tivesse sido empossada, por outros motivos, mas por uma injustiça, eu não estou feliz. Mas é uma missão que me foi confiada, primeiramente por Deus, e depois por vocês que também me elegeram, não como prefeita, mas como vice-prefeita. Mas estarei aqui disposta a dar continuidade ao trabalho do Bivaldo, que vem dando há quase quatro anos nessa cidade. Vou dar continuidade junto com ele, não sentado na cadeira dele de prefeito, mas apenas me agregando ao grupo, ao nosso equipe da prefeitura. E darei a oportunidade com honestidade, com presteza, com humildade. E apenas só tenho a agradecer a todos, vocês que estão aqui me apoiando, agradecer aos meus pais, aos meus sobrinhos, a toda a minha família, e um agradecimento especial à minha filha, Maria Sofia, que no momento que eu pensei em desistir, baixei a cabeça, ela me deu um sorriso, e me fez seguir em frente. E estou aqui à disposição de vocês, para dar continuidade a esse trabalho do Bivaldo. Muito obrigada. Aplausos Obrigado.